Fala aí pessoal, canal Chakra Justo. Estamos aqui em mais um vídeo, nosso canal. Novamente aqui atendendo pedidos, alguns amigos inscritos aqui, me perguntando como que faz aí para o pintinho crescer mais rápido e depois aí para o frango estar engordando mais rápido. Mostrando hoje para você aqui uns pintinhos do pescoço pelado. Tem dois ali comuns, inclusive essa aqui já é uma franguinha. Essa pretinha aqui já é uma franguinha, sem ser a do pescoço pelado. E tem a outra também, que não é do pescoço pelado, é uma franguinha também. Essa que você está olhando aqui, olha só. Essa aqui não é do pescoço pelado. As duas que não são do pescoço pelado são franguinhos e o resto são frangos. Então está aí, vamos esclarecer a dúvida aqui, o pessoal me perguntando como que eu faço para os pintinhos crescerem mais rápido e depois para os frangos estarem engordando mais rápido. A dica é muito simples, é só você dar a ração adequada e fornecer bastante verde. Todos os dias você coloca bastante folha de couve lá para eles, para ajudar bastante, porque eles precisam comer bastante verde para ajudar no crescimento também e para estar ajudando na imunidade. Essa lâmpada que está ali está desativada, é de quando eles eram mais pequenos. Inclusive eu vou retirar ela, porque não tem mais utilidade no momento. E é isso aí. Respondendo a dúvida então, você deve fornecer desde pequenininho, quando nascerem, a ração de pintinho. Você deve escolher uma ração de primeira linha, porque essas rações de segunda linha que a gente encontra no supermercado, elas têm pouca proteína, pouca vitamina. Então você pede logo uma de primeira linha, em torno de 22%, 21% de proteína, que é a ração de pintinho, depois de 60 dias. Em torno de 50, 60 dias, você começa a passar os poucos para a ração de crescimento ou a ração de engorda. Aí você vai estar, quando você for trocar, você vai trocando aos poucos. Durante uma semana, você fornece metade de crescimento e metade de pintinho, até eles se adequarem à ração de crescimento. Depois você pode fornecer somente a de crescimento. Se você estiver engordando aí, para consumo, então você pode fornecer até o final da vida deles aí, a ração de engorda crescimento. Seguindo essas regras aí, seus pintinhos vão crescer aí bem rápido, né, e vão estar engordando bem rápido. Porque muita gente fornece só o milho, só o milho não adianta, o milho não tem quase vitamina nenhuma, só vai encher o papo do bichinho, vai matar a fome, mas eles não vão ter nenhum tipo de vitamina, não vão crescer. Vai ficar aqueles pintinhos feios, alguns crescem, outros não, então o melhor que tem é você fornecer a ração ideal. Então é isso aí, atendendo pedidos dos amigos inscritos, me perguntando aí como é que eu faço aí para os pintinhos crescerem rápido. Esses pintinhos aqui, para você ter uma ideia, estão com 25 dias, olha só o tamanho que já estão, já empenadinhos. E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal. Se inscrevendo, você vai sempre receber os novos vídeos. Se puder também, compartilhe o vídeo nas redes sociais, para você fortalecer o nosso canal. Tá certo? Muito obrigado aí, um abraço, em breve mais vídeo para você acompanhar aí. Valeu e até o próximo!